Luísa Rosável, 80 anos, na sua residência, com arma de fogo. Vera Silva, 30 anos, na sua residência, por espancamento. Fernanda, 71 anos, na sua residência, por arma de fogo. Marina Mendes, 25 anos, na sua residência, com arma branca. Helena Cabrita, 60 anos, na sua residência, com arma branca. Lara, 2 anos, na via pública, asfixiada. Ana Maria Sobral, 53 anos, na via pública, por arma de fogo. Ana Paula, 39 anos, no local de trabalho, estrangulamento. Elia Lopes, 44 anos, na sua residência, por estrangulamento. Bárbara Cid, 40 anos, na via pública, com arma de fogo. Sónia Ribeiro, 37 anos, na sua residência, por estrangulamento. Cristina Ferreira, 43 anos, na sua residência, com arma branca. Sónia Leite, na via pública, arma de fogo, com 38 anos. Sónia Leite, na via pública, arma de fogo, com 38 anos. Emília Simões, 79 anos, na sua residência, com arma branca. Janilça Amado, 27 anos, na sua residência, com arma branca. Esther Cabral, 53 anos, na sua residência, com arma branca. Otília Castro, 56 anos, na sua residência, com arma de fogo. Maria Clara Magalhães, 53 anos, na sua residência, com arma de fogo. Violante Raposo, 70 anos, na sua residência, com arma de fogo. Violante Raposo, 70 anos, na sua residência, com arma de fogo. Violante Raposo, 70 anos, na sua residência, com arma branca. Este ano assistimos à morte de 28 mulheres em contexto de violência doméstica e mais duas em contexto de violência de género. Estamos aqui hoje exatamente para relembrar que os números continuam a subir e que, portanto, todas estas situações continuam a ser, além de alarmantes, urgentes de resolver. E esperemos que, para o ano, seja ou menos, seja ou nenhuma, não tínhamos necessidade de estar aqui. Amém. 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 Amém.